E aí meu amigo, tudo bom? É bom ter você aqui de novo essa semana no canal. Bem, essa semana a gente continua nossos vídeos sobre cobras brasileiras. Esse é o terceiro vídeo que a gente vai falar sobre serpentes. O primeiro você lembra, a gente falou sobre a urutu. O segundo foi sobre micuros coralinos, uma das espécies de coral verdadeira. E hoje a gente vai para uma serpente não peçonhenta, um boide, um animal constrictor e um dos mais bonitos que eu acho que existem na nossa fauna brasileira. A gente vai falar hoje da cobra-papagaio, da periquitambóia, muito conhecida, principalmente na região norte, meus amigos da região norte, a Coralus batesi. Então esse é o nosso assunto de hoje. Então, se você já gosta do assunto, já vai se inscrevendo aqui no canal, se você ainda não está inscrito, já vai dando o seu like. E vamos direto para o vídeo, sem perder muito tempo. Vamos falar hoje sobre cobra-papagaio, a Coralus batesi. Entra com a vinheta aí. Então, antes da gente começar, eu queria fazer um agradecimento a vocês que estão assistindo aqui o Papo de Cobra. A gente está crescendo muito de inscritos nas últimas semanas. Tem sido muito legal isso. Eu quero agradecer. Esse canal está crescendo por sua causa, porque você está vindo, está compartilhando com seus amigos. Eu fico muito feliz que a gente está fazendo divulgação científica e isso é muito legal, muito importante. E aí eu quero falar uma coisa para vocês. Antes da gente começar de falar hoje na cobra-papagaio. Eu queria contar para vocês que a gente vai ter uma novidade aqui no canal em breve. Em umas três semanas ou quatro, no máximo, tem uma novidade muito legal, que vocês vão gostar muito. Muita gente tem pedido isso e a gente vai fazer. Então, fiquem atentos que eu vou dando dicas. Eu não vou falar agora o que é não para manter um pouco o suspense, mas é um negócio que vocês vão gostar muito. Vai ser muito legal e eu acho que vai enriquecer, vai agregar muito conteúdo para o que a gente está vendo aqui nos vídeos. Então, vamos lá. Agora, sem perder tempo, vamos ver esse bicho que vocês estão vendo aí, que é a cobra-papagaio-periquitão-boia-coralos-batese. Vamos lá. Então, gente, a coralos-batese é conhecida popularmente como boa, cobra-papagaio, periquitão-boia, boa-arborícola-esmeralda e também piton-verde da árvore. Basicamente, ela é uma serpente amazônica, ela tem hábitos noturnos e ela é considerada uma das serpentes mais lindas que a gente tem na nossa fauna. Ela é um boídeo, da mesma família da jiboia, da mesma família da sucuri, da família boíde. Ela não é peçonhenta, não tem veneno nenhum e ela tem uma dentição, que a gente tem uma dentição áglifa. O que é uma dentição áglifa? É uma dentição onde você não tem presas especializadas para inocular o veneno, como eu falei para vocês, é uma serpente não peçonhenta. O colorido da coralos-batese é muito bonito, como vocês estão vendo. Ela tem todo o dorso de coloração verde e tem essas barras transversais branco, meio amareladas e uma linha que liga essas barras entre si, pegando praticamente o corpo inteiro. E a região ventral, a região de baixo do animal, é bem amarelada. Às vezes você pode encontrar até com coloração verde também, algumas pigmentações pretas, mas é um colorido muito interessante, muito bonito. A coralos-batese, antigamente ela era conhecida como coralos-caninos, que é uma outra espécie. Na verdade, os pesquisadores estudaram e viram que, na verdade, eram duas espécies diferentes. Coralos-batese e coralos-caninos. Antigamente eram uma espécie só, né? E aí a gente viu a distribuição geográfica desses animais varia um pouco. A coralos-batese, ela é distribuída ao sul do Rio Amazonas e a leste do Rio Negro. Enquanto a coralos-caninos, não. Ela já está restrita ao norte do Rio Amazonas e o outro lado do Rio Negro. São animais que ocorrem em regiões completamente diferentes, embora sejam muito parecidas quando você olha assim. Vou mostrar para vocês agora a diferença entre a coralos-batese e a coralos-caninos. Repara aqui, uma foto lá da outra, você está vendo que a coralos-batese, ela tem essa linha branca que percorre todo o corpo, além dessas traves. Na coralos-caninos, não. Você não está vendo a linha, só tem as traves, está vendo? É uma diferença sutil, mas é suficiente para a gente distinguir uma espécie da outra, ok? A gente tem mais duas espécies de coralos no Brasil. Na verdade, são quatro espécies de coralos. As duas que eu falei, né? Coralos-batese e coralos-caninos. Mas só para a curiosidade de vocês, a gente tem uma outra espécie chamada Coralos-cropane, que é uma espécie muito rara, já está até ameaçada a distinção, que ocorre na Mata Atlântica, normalmente no sul do estado de São Paulo. É ali no Vale do Ribeira, né? Vocês devem conhecer. E a outra espécie, que tem uma distribuição muito mais ampla, é a Coralos-hortolanos, né? E que ela vai estar tanto na Amazônia, como no Cerrado, na Caatinga, na Mata Atlântica. E ela vai descendo até o sul do estado de São Paulo. Ela pega uma boa área do Brasil. Como eu falei antes, as Coralos são animais da família boídea, eles são boídeos. Então, eles são constrictores, eles matam por sufocamento. Então, a Coralos, ela fica uma boa parte do tempo enrolada nos troncos de árvore, e vai se alimentar de pequenas aves, de pequenos répteis, e até alguns roedores que passam por ali. As Coralos, elas têm as focetas labiais, como vocês estão vendo aí na imagem, que são órgãos extremamente sensíveis, que detectam a radiação infravermelha. Eles são semelhantes às focetas loreais, das jararacas, da cascavel, né? Eles têm a mesma função. Só que aqui, são focetas labiais. Então, eles conseguem localizar a presa, as aves, os mamíferos, pela temperatura corporal desses animais. Facilita muito na hora da caça. Então, é um órgão muito parecido com a foceta loreal, mas não é. A foceta labial. Se você ainda não sabe a diferença, como identificar uma cobra pensonhenta de uma não pensonhenta, a gente tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Se você também não sabe reconhecer quando uma coral é verdadeira ou quando uma coral é falsa, também tem outro vídeo aqui. Dá uma olhada nos vídeos anteriores, que vocês têm todas essas informações. Eu vou colocar aqui em cima os links, para vocês acharem com mais facilidade, e na descrição aqui do vídeo também, ok? Agora, para a gente terminar, vamos falar uma curiosidade para vocês. Está vendo esse animalzinho que vocês estão vendo aí? Com essa cor meio alaranjada, meio avermelhada? É outra espécie? Não, é a mesma espécie. Também é coralos. Só que quando ela é filhote, ela não é verde. Ela tem essa cor. Então, parece que é uma outra espécie. É bem interessante isso. Elas são vivíparas, os filhotes já nascem prontinhos. Então, elas já nascem com essa cor diferente da mãe e do pai, que são verdes. E elas já caçam e comem anfíbios nas árvores, quase que imediatamente após o nascimento. Não é muito curioso? Para quem não conhece, parece que é uma espécie diferente. Está vendo como é que a natureza engana muito a gente? Então, gente, esse foi o vídeo da Coralos Bateses. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido claro as informações. E aquela coisa, de novo, o comentário para a gente é muito importante. Tem alguma curiosidade? Concorda com alguma coisa? Não concorda com o que a gente falou? Tem dúvidas sobre isso? Tem outra espécie de serpente que você acha muito interessante, que a gente ainda não teve aqui oportunidade de falar no canal? É a chance. Deixa aí nos comentários. Fala para a gente o que você quer. O que você está achando do canal? A coisa é ser interativa. Eu estou procurando responder todos os comentários que aparecem aqui. Eu acho que eu estou conseguindo. Cada dia tem mais. Eu sei que está ficando difícil de acompanhar, mas eu estou tentando isso. Acho que eu estou conseguindo. Então, vamos lá. Escreve para a gente e bota aí nos comentários, ok? Obrigado novamente pela presença. Lembra de compartilhar esse vídeo com seus amigos, quem você acha interessante. E é claro, se você ainda não se inscreveu no canal, está esperando o quê? É agora. Aproveita e já se inscreve, ok? Valeu. Esse foi mais um Papo de Cobra. Eu sou Claudio Machado. Aguardo você semana que vem. Toda quarta-feira um vídeo novo. Você já está sabendo disso. Então, quarta-feira que vem a gente vem com um vídeo novo. Que você não viu os vídeos anteriores, ó. Tem aí um monte para ver. Tem mais de 30 vídeos aí para você ver. Ok? Vamos lá. Valeu. Obrigado pela presença. Até a próxima. Tchau. 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 O que é isso?